E aí? Fora a guitarra! Só quem tá feliz, tira o pé do chão! E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha E é só uma E aí, meus irmãos! Era uma forma de fazendo Tô solteiro... Só quem tá solteiro, joga a mão em cima! Vai! Ela é uma forma de você Fica ela é uma fantasia E ela é... Fica ela é uma fantasia Ela é uma fantasia Fica ela é uma fantasia Fica ela é uma fantasia Fica ela é uma fantasia E ela é, e é minha linda Joga a mãozinha em cima no clima E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, eu vivo a minha E é só uma E aí gatona, eu tô bebendo, fumando e fazendo Solteiro Só quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima Ela é da magaceira Ela é da magaceira Alegria, alegria, ação Isso é pegada de vaqueiro, pegada de vaqueiro Matheus Gravações, Javinho Gravações Antônio de Gravações, tamo junto e misturado Galvão, tudo Alegria, 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 alegria Alegria, 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 alegria